A gente aqui é a Rafa Costanho da Mina, com o Pravalir, a gente vai falar do filme Vício Vice, né, que nem é o original, tô comendo, então, a boca tá. Eu vi agora na cabine de imprensa, de manhã, e, enfim, é um filme que eu queria muito assistir, porque o Christian Bale já ganhou alguns prêmios, ele ganhou, acho que o Critic Choice Awards, ele já ganhou, e ganhou o Globo de Ouro, eu vou tentar colocar o discurso dele, em algum momento aí. E eu confesso a vocês que eu sabia muito pouco sobre a história dessa pessoa, que é a biografia desse filme, porque aqui no Brasil eu acho que é pouco falado, né, eu leio bastante sobre política e tudo, mas eu sabia muito pouco sobre esta pessoa. E aí, quando ele fez o agradecimento, né, que fez, foi a maior repercussão e tudo, dizendo, entre outros agradecimentos normais, pra esposa, pra Amy, Adam e tal, e falando, agradecendo ao diabo, todo mundo ficou assim, ué, ao diabo pela inspiração, meio que debochando, assim, de que somente ele, né, meio que possuído pelo diabo, ele conseguiria fazer tão bem o papel desta pessoa. Aí, fui pesquisar mais um pouco, mas o filme por si já demonstra muito ao que veio, é, não ficam nenhuma dúvida, assim, sobre o que, quem é, tem muita explicação. E aí, agora, vamos lá. Bom, ele tem direção do Edson McKay, se você não tá ligando o nome à pessoa, ele fez aquele filme que eu gosto muito, chamado A Grande Aposta, que também é com o Christian Bale, e que esse, na verdade, eu gosto desse filme, mas, no cinema, pra mim, ele teve, eu vi duas vezes, ele teve uma temática, não sei se foi temática, ele teve, não sei, não funcionou muito bem a mecânica dele no cinema. Eu achei, de vez em quando, um pouco chato, as entradas, explicando muito sobre o mercado financeiro, depois, outra vez, eu fui assistir, e, acho que foi com o meu marido, e aí, eu vendo, assim, por outra visão, depois de ter lido algumas críticas, eu passei a entender melhor, eu acho que você tá muito mais atento. Dessa vez, não, dessa vez foi muito mais tranquilo. Eu acho que o tema também me interessa mais do que o mercado financeiro. Na verdade, o tema de política, de guerras e tudo, eu sempre gosto muito de assistir, de falar sobre. Então, acho que por essa questão, por essa razão, talvez eu tenha curtido muito esse filme. O Adam McKay, ele começou como roteirista do programa Saturday Night Live, ele, se vocês não lembram da história direitinha dele, porque eu gosto muito dele, ele começou fazendo, ele queria ser ator do Saturday Night Live, mas ele conseguiu, e ele começou a fazer alguns roteiros. Nessa época, ele conheceu o Will Ferrell, que, por sinal, é um dos produtores do filme. Desi Brad Pitt também é produtor, fechado, parece. E aí, nessa época, ele começou a fazer as esquetes e tudo, fazendo muito sucesso, tendo muita audiência, ele ficou famoso. E aí, ele depois foi para o mercado de Hollywood, onde ele fez alguns filmes também com o Will Ferrell, que foi tudo por um furo, e dirigiu também depois a Grande Aposta, com as Irmãos, os Âncoras. Ele fez todos esses filmes aí, então, alguns filmes da filmografia dele que eu já assisti são esses, mas ele tem uma filmografia um pouquinho maior. Bom, fechando isso aí com a direção, o roteiro também é dele. E, por sinal, gente, eu devo dizer que é uma direção acertadíssima. Espero muito que ele seja indicado ao Oscar, porque é uma direção concisa, diferente e necessária. Eu não sei nem que argumentos há para descrever o como eu gostei do formato que ele filmou esse filme. Uma das coisas que eu posso dizer é que não só as explicações que são dadas por um narrador, o formato como ele faz com que a gente entenda mais ou menos como funciona a política nesse filme. Vou dar um exemplo. Em determinado momento, estão todos os políticos conversando, num restaurante, e o Métri vem mostrar o cardápio e tal. E o cardápio são várias coisas de política, na verdade. Quais que eles vão querer, como se tivesse uma reunião, na verdade, mas é um restaurante. Então, se eu conseguir explicar muito bem o que acontece no filme, eu não queria dar spoiler, mas é porque, como é vida real, gente, eu vou acabar falando algumas coisas que talvez vocês não saibam. Vou colocar o alerta aqui embaixo. E, dessa forma, ele faz de uma maneira divertida, mas ao mesmo tempo cutucando ali, né, na polêmica que foi esse cara. E, afinal de contas, o que esse cara fez? Bom, no papel está o maravilhoso Christian Bale de ele estar fazendo o papel do Richard Bruce Sheeney, que é o Dick Cheney, que é Cheney, na verdade. Ele foi ninguém mais, ninguém menos do que o currículo dele, ele é republicano. Lá nos Estados Unidos é diferente. Daqui tem dois partidos republicano e democrata, né? Aqui tem dois mil quatrocentos e oitenta e oitenta e oito partidos. Ele foi chefe de gabinete da Casa Branca de 1975 a 77. Ele foi membro da Câmara de Wyoming em 79 a 89. Secretário de Defesa dos Estados Unidos de 89 a 93. Também foi vice-presidente de George W. Bush, o filho, de 2001 a 2009. Fora isso, também foi CEO de uma grande empresa de serviço de petróleo do mundo, Halliburton, que é uma empresa americana e ele foi CEO dela de 95 até 2000. E aí vamos chegar aí ao todo que teve também com essa história. O filme começa apresentando a gente, ele, quando era mais novo, ele já conhecia a esposa dele, que é o papel da Amy Adams, que é a Lime Cheney. Por sinal, maravilhosa. Aliás, eu já tinha visto os dois na Trapaça, né? No filme A Trapaça, como tem química, né? Os dois, eles são assim. Não é nem química da questão de beijama, é química de atuarem juntos mesmo. Quando a gente sentir, a gente parece que a gente está vendo aquela cena, é maravilhosa. Bom, vamos lá. Desculpa a empolgação, é que esse filme pra mim foi perfeito. Onde eu parei, gente? Ah, começa ele lá, muito perdido na vida, bebendo muito, largando a faculdade. E ela sempre perfeita. Ela tinha um trauma na família muito grande. O pai dela tratava mega mal a mãe dela. Ela teve uma história muito polêmica também, muito drama familiar, anos mais tarde, onde a mãe dela, misteriosamente, é encontrada, afogada. E fica aí alguma coisa de que o pai teve alguma coisa a ver, mas nunca foi provado. Então, assim, tem essa questão toda com o pai. E ela, apesar de amar muito o Cheney, ela fala pra ele, olha, eu não vou ficar com você se você continuar sendo uma pessoa, assim, que vai me dar trabalho, que vai ser um perdedor, que não sei o que lá. Porque ela, muito inteligente, ela chega pra ele e fala, olha, eu sei que mesmo eu sendo boa aluna, boa não sei o que lá, eu sou mulher e eu sei que eu não posso chegar a ser o que eu quero, que é política e tal. Então, o sonho de ser política era dela. Ele, por amor a ela, e também ele tinha toda a malícia, todo o negócio que a gente vai ver lá na frente, ele entra na linha e passa a ser um marido que vai estudar, que vai trabalhar e tudo, e dali pra frente ele começa a carreira em ascensão. Ele vai se juntar, durante um estágio e tal, no governo, com o papel do Steve Carroll, que ele faz, cadê o nome dele? É o Donald Rumsfeld, que era um homem muito importante republicano e que vivia dentro ali da Casa Branca, por causa do Nixon e tal, e que tem ele depois como braço direito. Ele começa a botar o tino em várias coisas e tal, ele começa a ver, a perceber que ele é uma pessoa que ele pode confiar e que tem as mesmas ambições que ele, digamos assim. O filme, ele é narrado por uma pessoa que a gente vai entender qual é o link com o personagem principal lá nos últimos minutos de filme, isso eu não vou contar pra vocês pra não estragar a surpresa. Mas é extremamente bacana, agradável o link e como é mostrado pra gente, como as coisas vão acontecendo. Por alguns momentos parece tão absurdo, tão absurdo, que a gente ri, mesmo sabendo que política, e política nem sempre tem graça, porque quem se ferra é sempre o povo. Bom, ele, outra coisa assim que eu achei sensacional, é o jeito como é mostrado o Dick. Homem dentro de casa, como pai, como marido, ele tem duas filhas, e como ele é um homem do poder. Dentro de casa, ele é um marido exemplar, ele ama as filhas dele, uma das filhas dele é lésbica e vai contar pro pai, ele vai receber até melhor do que a mãe, mas ao mesmo tempo, por ser um republicano, ele não podia assumir que ele era contra, a favor, por exemplo, ao casamento dos gays. Então, ele era contra o que a filha dele estava fazendo. Então, ele meio que, meio não, totalmente se escondia pra chegar onde ele chegou. A princípio, ele mesmo diz uma frase que é bem interessante, que diz vice-presidente são uma nulidade, né? Eles ficam só esperando o presidente morrer pra fazerem alguma coisa. coisa. A questão de toda isso do filme, que é o diferencial desse cara, é que ele viu uma oportunidade no George W. Bush, porque ele era uma pessoa de zero experiência, estava fazendo mais das coisas por causa do pai, ele estava na frente nas pesquisas e ele chega a um acordo onde ele vê que quem define o papel do vice-presidente é o presidente. Então, se ele faz um acordo com ele e coloca forças armadas, outras questões importantes do país nas mãos do vice-presidente, ele não vai tirar. Ele tinha muita confiança. Eu aqui no Brasil, tá? Nunca tinha ouvido muito falar do poder do Dick Cheney referente à guerra, por exemplo, do Iraque. Ele era vice-presidente durante o 11 de setembro, então a gente sabe. O que eu sempre ouvi aqui é que a guerra do Iraque, na verdade, foi uma defensiva americana, mas na verdade, por trás disso estavam os interesses nos postos de petróleo iraquianos e não exatamente no medo que estava causando o Saddam Hussein. Eles usaram isso como desculpa depois do 11 de setembro, porque as pessoas estavam com medo do terrorismo. Isso aparece, isso é bem claro no filme. Mostra que ele não tinha tanta coisa assim com o Afeganistão. O problema, a questão dele era o Iraque. Ele, como estava por trás da ali, ele bota que tem vários contratos que estão sendo investigados até com o Iraque e, né, no Kuwait e tudo. Então, começa aí esse jogo de interesse. Então, a gente começa a ficar com muita raiva dele, ao mesmo tempo, quando ele faz parte da família e mostra cenas de família, a gente fica, ai, que fofo e tal. Então, o filme divide a gente com as opiniões e depois mostra realmente que ele era uma pessoa que fez uma guerra desnecessária. O que é bacana também no filme? Algumas frases que parecem muito com aqui do Brasil. Vou dar um exemplo. Uma das frases que tem, não é exatamente essa frase, mas é dizendo que é errado a gente acreditar que, por ser presidente, ele está sempre certo. Uma pessoa, quando é presidente, ela, assim como qualquer outra, ela comete erros. E não é porque ele é presidente que a gente tem que pegar e falar, ah, mas ele é presidente, então ele está certo. Eu acho que essa questão política envolve muito o Brasil nos dias de hoje, principalmente, onde se discute muito direita e esquerda, mas onde nós temos líderes separados, um preso e um no poder, né, que representam esses dois extremos, onde eles erram, suas famílias erram, quem eles apoiavam erram e mesmo assim a gente, a gente, que eu digo, as pessoas passam a mão por cima por adorarem aquele líder acima de tudo. E, na verdade, políticos são nossos funcionários, né? A gente que paga o salário do direito dos nossos impostos, eles têm que fazer as coisas certas. Ah, mas roubou pouco. Mas roubou, não tem que roubar. Você não chega e passa a mão na cabeça da pessoa que acabou de roubar você e fala, ah, mas ele levou só 100 reais, não levou mil, né? Você não quer ver preso? Então, assim, é ridículo você questionar se tem só 24 mil, foi só 24 mil, ou se do outro foi mais, se do outro botava as coisas no nome da amante. Então, assim, a gente começa a pensar muito no como o Brasil é bem parecido, né, com os Estados Unidos e tudo. E tem frases dele no filme, do Dick, que a gente pega, assim, parece que a gente tá vendo outras pessoas aqui do Brasil falando. E no jogo, na verdade, é política. Outra frase dele sensacional é de que, se ele quisesse ser amado, ele seria estrela de Hollywood. Sendo política, ele nunca vai ser amado. Ele sempre vai ter, né, visões diferentes. Tem cenas pros créditos, por favor, fiquem, porque é um filmaço. Eu, particularmente, amei o filme. Eu acho que, eu não posso falar muitas coisas, mas eu vou contar o filme inteiro pra vocês e você sabe que eu sou maravilhosa nisso. O Christian Bale, eu acho que é uma atração à parte nesse filme. Ele já fez Trapassa, né, que você sabe também, é com a Amy Arons, como eu falei. Fez Batman, um dos melhores Batmans que já teve. Ganhou o Oscar em 2010, 2011, por um vencedor, e um Oscar merecidíssimo. O cara arrasa. Então, tem tudo isso no filme, assim, eu acho que o Oscar é desse cara e, tudo bem, eu adorei o Rami Malek como o Fred Mercury. Mas, como representatividade americana do Oscar, eu acho que vai pelo lado mesmo de dar o Oscar pro Christian Bale depois que ele já ganhou o Globo de Ouro. Outra atuação que eu achei sensacional foi do Sam Rockwell. O Sam Rockwell já ganhou também o Oscar. Acho que ele ganhou também pro Três Anúncios de Um Crime, né? Ou foi esse que ele ganhou? Não lembro. Depois eu vou botar aqui. Ele tá com o George W. Bush e, cara, ele tá espetacular. Ele tá com o sotaque texano dele, do George W. Bush, assim, tá perfeito. Ele faz as cenas, assim, de um jeito, assim, ele tá um monstro atuando. Maravilhoso, maravilhoso. O que falar dessa direção, gente? Como eu já falei mais uma vez, vou aqui jogar biscoito porque é maravilhosa. Roteiro, direção, história, modo como é apresentado, as brincadeiras que ele faz durante o filme, mesmo o filme se tratando de uma temática extremamente necessária, sempre. Não é porque o nome é o nosso país, né? É o país, assim, mais, né? Famoso do mundo, que a gente mais, as pessoas mais se inspiram. Inclusive o nosso presidente atualmente é um grande fã de Donald Trump, né? Então a gente começa a ver, assim, que grandes líderes são esses, né? Que os nossos políticos se espelham, né? Sei lá, um se espelhava num que era ditador, ou outro se espelha em um que só pensa no lado da sociedade, né? Que é o empresário, ou seja, pensa só no lucro. Isso é bom para um país? Isso é ruim? Então é extremamente válido assistir um filme desse, voltar para casa com os questionamentos, saber exatamente o que você pensa, o que você apoia, enfim, e saber mais também sobre o mundo e sobre como por trás de guerras há interesses, sempre. E nem sempre os interesses são só políticos, eles têm também grandes empresas atrás mexendo. Não tem mais nada para falar. Eu tenho para agradecer também, antes que eu esqueça. A cabine de imprensa foi da Imagem Filmes, a imagem da nossa parceira e tal, distribuidora, e sempre chama o blog, né? O Reinaldo estava comigo na sala, ele vai fazer a crítica por escrito para vocês no blog, vai dar a visão dele também da história. Mais uma coisa que eu preciso agradecer é porque teve um problema com uma rede, né, que a gente foi assistir o cinema, a rede de cinema que a gente foi assistir deu um problema. Atrasou muito, foi lá para começar às 10h30, começou uma hora da tarde, mas a gente tinha lá um representante da Imagem Filmes, e ele foi extremamente solícito. Ele vai colocar a cabine para quem não pôde ficar novamente. Se eu pude ficar, eu estou acordando dele tarde de livro e tal, mas foi maravilhoso, a gente viu pipoca, refrigerante, tal, maravilhoso assim. O jeito como a gente viu que estavam preocupados em nos dar satisfação. E a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Então, falando palavrão, mas shit happens, né, que a gente sempre fala. Então, vou agradecer. E, claro, as coisas acontecem, a gente não torcei por não acontecer novamente, mas é isso, valeu muito a pena. Um filme desse eu teria esperado até mais tempo, porque é um filme que foi aplaudido e aplaudido com merecimento. Gente, assistam, vou tentar colocar agora aí pra vocês o discurso do Christian Bale, vou tentar botar a legenda também, porque eu sei que nem todo mundo fala em eles. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Pessoal. In a year with so many great performances, these five not only stand above the rest, but are ones we will remember for years to come. Here are the nominees for best actor in a motion picture, musical, or comedy. For Vice, Christian Bale. For Mary Poppins Returns, Lin-Manuel Miranda. For Green Book, Viggo Mortensen. For The Old Man and the Gun, Robert Redford. For Stan and Ollie, John C. Reilly. And the Golden Globe goes to Christian Bale for Vice. This is Christian Bale's second win. Fourth nomination for Christian. He's winning his Golden Globe tonight for the role of Vice President Dick Cheney in Vice. Oh, look at all of us. What a bunch of lucky buggers we are, right? To make a life out of doing something that we love, right? That's extraordinary. Thank you for allowing me to be a part of that for so many years. Thank you to my beautiful wife, who told me less is more. Say less right now. She knows the dumb crap that can come out of my mouth at times. I can sink and ruin a perfectly good movie and a so-so career in one speech. So thank you for that advice, my love. I wouldn't be working without her. And thank you for our beautiful children, Banana and Burrito. You know, they've given me a love and a soul that I never thought possible. Thank you to that geezer over there, Adam. He said, he said, uh, he said, I've got to find somebody who can, who can be absolutely charisma free and reviled by everybody. So he went, that's got to be Bale in it. You know, thank you. And for all the competition, I will be cornering the market on charisma free. What do you think? Mitch McConnell? Next. That could be good, wouldn't it? Um, 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 thank you to, uh, Satan for giving me inspiration on how to play this role. Um, I've got to look at this table and say thanks to everybody here. Megan. Oh my God. Thank you so much. We've made a couple of really brilliant, fine movies. Thank you for being such a, such a film lover. Amy, to Steve, to Sam, all of the other actors on this, to Dee Dee, to Jeremy and Brad, to Waxman and Madeloff. And please, Greg Canham and Chris Gallagher, the prosthetics and makeup people on this. If they hadn't done their job absolutely brilliantly, I wouldn't be here. No one would give a crap about it at all. I share this with you gentlemen and all the crew as well. Thank you so, so very much. Am I missing anything, darling? I feel like I should, whoo? Say again? Oh, I can't hear. It's got to be other people I'm missing here as well. I'll say thank you to you all later. Much appreciated. Cheers.